A cidade de Presidente Dutra está prestes a ganhar um dos maiores complexos educacionais do estado, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, que está em fase final de conclusão. Atualmente são 26 unidades entre plenas e vocacionais em todo o estado do Maranhão. Aqui em Presidente Dutra ficarão cerca de 250 alunos inicialmente, que serão acompanhados por 20 professores que darão aula em regime integral. Com previsão de início das aulas para fevereiro, os professores deram início à semana pedagógica, uma espécie de alinhamento dos detalhes para receber os alunos. Nós estamos preparando, nós estamos fazendo a formação inicial, porque estamos recebendo novos professores, professores que ainda não conhecem o modelo, que o nosso modelo é o modelo escola da escolha, então os professores precisam se apropriar, conhecer como é a metodologia do IEMA, e aí a semana pedagógica serve para isso. Estudo, né, para a gente e preparação das aulas, do plano de ação, analisar as metas, o que a gente alcançou no nosso plano de ação do ano passado, o que a gente precisa melhorar, quais as metas foram alcançadas, né, algumas a gente até superou o nosso resultado, graças a Deus foi excelente, tivemos mais de 95% de aprovação dos alunos, né, então foi um ótimo resultado. E a gente está estudando para isso, para oferecer a educação de qualidade que o IEMA pretende fazer e tem feito, né, já vai fazer cinco anos de IEMA, aqui em Presidente Doutor nós estamos no terceiro, e a gente está lutando para isso, para que realmente os alunos saiam daqui preparados para um vestibular e também formados no nível médio, no nível técnico. O local oferecerá espaço amplo, com estrutura adequada, com ral, biblioteca e quadra poliesportiva. O que está faltando, que já está em fase de conclusão, o auditório, a quadra e os laboratórios da base técnica, mas o prédio da forma que está, nós já consideramos, né, já estamos com mais de 90% da obra pronta, porque os alunos já vêm, inclusive nós já estamos na nossa semana pedagógica. A inauguração só será realizada após a conclusão de 100% da obra, restando apenas alguns detalhes para que o IEMA seja entregue de fato à população de Presidente Doutor. A previsão é dia 3, eu quero inclusive aproveitar e avisar aos pais dos alunos que estão matriculados aqui na escola, que dia 3, né, a previsão para iniciar dia 3, às 16 horas, reunião com os pais. Os alunos vêm pela manhã, passa o dia e, às 4 horas da tarde, reunião com os pais.